Música Bem gente, passei a primeira demão, parece que deu uma diminuída boa Eu vou ver se eu consigo passar a segunda demão depois É 90 minutos pra secar, então vou dar a minha aula lá certinho E depois eu vou ver se na hora do intervalo que tiver Ou na hora da eletiva mesmo eu venho e passo a outra demão Foi metade pelo menos do potinho Tive que passar usando a mão mesmo, no mal trabalho pra tirar da mão Mas parece que parou, não sei né Embora ela tava vazando bem pequeno, bem ali embaixo Então eu vou passar depois de novo O restante e qualquer coisa eu compro mais um pote Nem que eu tenha que pintar a caixa toda de branco aqui Esse negócio, beleza? Então vamos ver E aqui tá o resultado aí Depois eu vou encher, vou ligar agora Que eu tinha desligado pra fazer menos pressão né Vou ligar E é isso Tá Mais um dia no paraíso Olha lá Um dos peixes aí grandes Falar nisso tem que ver até onde tá o outro Geralmente os dois estão juntos Bem Mas é isso gente Tá aí os peixinhos Agora é ligar aqui E fé em Deus Hoje tem eletiva E aí eu vou ver com os alunos aí Falar pra eles não mexerem muito não É só o filtro ali em cima que tem que limpar e já era Mas é isso Beleza? Então até mais tarde Bem gente, segunda parte aqui Eu cheguei hoje Fui mexer aqui Era umas oito da manhã Agora já é uma E dez pras duas Aí passei a segunda mão aqui ó Deixa eu pegar até Aqui ó Desse daqui ó Segunda mão eu passei Tinha parado um pouco de vazar Mas ainda tava Escorrendo um pouquinho Então é que ó Como é que tava aqui ó É que o sol tá bem forte Hoje tá bem quente Então já secou bastante Certo? Aí ela deu uma secada Um pouco melhor Aí agora eu vim com a segunda mão Pra ver se realmente Para o vazamento Né? Mas olha como é que tá aí Agora fé em Deus Nesse solzinho aí Que seque Pra ver se para de vez Né? Passei mais um pouquinho Na flange Porque a coisa Tô pensando em pegar o outro Pra terminar o serviço aí Espero que isso resolva Tá? Porque É zica Não sei mais o que fazer Mas deu uma amenizada Se não resolver Pelo menos ameniza Né? Então Vamos ver aí Vamos esperar o solzinho Né? Pra ver se Ele ajuda aí Ele bem forte Onde parece que vai ficar bem quente Vamos ver se ele ajuda A resolver Esse B.O. aí Tá? Então é isso Vamos ver Os peixinhos estão aí E olha o tanto aqui Machou de ontem pra hoje Que eu tinha enchido Até a tampa ali Então Fé em Deus que resolva Viu? Beleza, gente? Então é isso daí Que aqui não dava pra esvaziar De jeito nenhum Né? Impossível Então é isso Valeu E até Tchau 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 Tchau